Foram distribuídas quase 950 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para as 28 unidades regionais de saúde de todo o estado de Minas Gerais. Os imunizantes são referentes aos lotes de números 39 e 40 e vão ser destinadas a pessoas acima de 18 anos para receberem tanto a primeira dose quanto a segunda dose. A Secretaria de Estado de Saúde ainda fez questão de reforçar que todos os trabalhadores estão empenhados na maior vacinação da história de Minas Gerais com mais de 20 milhões de doses distribuídas desde o início da pandemia em março do ano passado. Mais de 853 municípios mineiros receberam esse quantitativo. Guto Moreira para o jornalismo da TV Alterosa.